Queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite, bom dia. Está começando mais uma corrente da meia-noite. É o clamor da madrugada. O nosso encontro de todos os dias neste horário com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Amados e queridos irmãos, temos que levar a Palavra de Deus a quem precisa. Muitas pessoas precisam ouvir a Palavra de Deus. Deus, eu preciso ouvir a Palavra de Deus todos os dias. Eu preciso deste alimento espiritual. Quando acordo, eu já faço minha oração e já peço para Deus me cuidar, me proteger. Ao longo do dia, eu clamo o nome de Jesus, de Deus e do Espírito Santo, porque eu preciso desse alimento na minha vida. Então, nos ajude a levar a Palavra de Deus, compartilhando no teu WhatsApp, no teu Facebook, na tua rede social. Vamos, juntos, levar a Palavra de Deus a quem precisa ouvir. Fazendo isso, nós estamos em comunhão com Deus, ligados no céu o dia todo. Você que é inscrito em nosso canal, você tem orações o dia todo. E aquela oração que é melhor para o seu horário, você acompanha e você ora conosco. Às seis horas da manhã, nós temos a oração da manhã, agradecendo a Deus por um novo dia em nossas vidas. Ao meio-dia, chega a corrente de oração do Salmos 91, um Salmos forte de prosperidade e de proteção para as nossas vidas. Às dezoito horas, nós temos a corrente de oração do Salmos 23, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às oito horas da noite, temos a oração de agradecimento pelo dia vivido, por tudo que nós fizemos durante o dia e estamos de volta em nossas casas. Então, nós fazemos às vinte horas a oração de agradecimento do dia. E se você está acordado, à meia-noite, nós temos o clamor da madrugada, momento em que dobramos os joelhos, buscamos o nosso Deus, buscamos o nosso Senhor Jesus Cristo e buscamos o Espírito Santo para nos proteger na madrugada. É o clamor da madrugada que você está participando neste momento. Pedimos para que você convide amigos, familiares para participar desta corrente da madrugada e também acompanhar todas as nossas orações. Se você ainda não é inscrito no canal, aperte em vermelho inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas. E o YouTube irá enviar para você todos os avisos das nossas orações durante o dia. O nosso Deus de misericórdia diz para mim e para você, Boa noite, a paz do Senhor esteja comigo, com você, e com toda a sua família. É a oração da madrugada, o nosso encontro de todos os dias. Quando oramos na terra, o céu se move. O Espírito Santo vem até nós com sua calma, seu poder de graça e refrigério e nos acalma. Acalma a alma, o coração, a mente, os pensamentos. Acalma a nossa vida. Diz a palavra, aquele que busca e encontra. Então vamos buscar o poder de Deus para todas as áreas de nossas vidas. Eu creio que Deus vai fazer um grande mover em todos os nossos caminhos. Vamos orar neste clamor da madrugada e falar com o nosso Deus. Grandioso, misericordioso, soberano Deus, eterno Pai, entramos na Tua presença e já pedimos o Seu mover, que o Espírito Santo comece a nos visitar a cada um de nós. A Tua palavra diz que a Tua ordem ouve a luz sobre a terra. Então eu lhe peço, Pai querido, abra, ilumine todas as áreas de nossas vidas, todas as áreas que estiverem atribuladas. Que Deus combata agora em nome de Jesus e traga o milagre, a vitória. Eu declaro que milagres vão acontecer na minha e na sua vida. Toma posse, irmão e irmã, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ao Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaluei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Bendito é o teu nome. Maravilhoso és tu, Senhor Jesus. Obrigado pela minha vida, Pai. Obrigado, Pai, por estar aqui nesta corrente de oração. O Senhor está cuidando da minha vida, do meu espírito, da minha alma, da minha fé, cuidando do meu coração, dos meus pensamentos, do meu lado físico, espiritual e mental. Que o Espírito Santo comece a curar, libertar, que faça uma grande obra. Estamos em nossos quartos de oração, orando neste momento, clamando a presença de Deus. Toca, Senhor, toque em todos nós com o teu poder. Vai tocando, Senhor, toca na doença, vai curando. Coloque tua unção de poder. Arranque toda doença, vai tocando, Senhor. O impossível dos homens é possível para Deus. Tu és o Gilvá Ravá, o Deus da cura. Toca do alto da cabeça até as plantas dos pés e vai arrancando as enfermidades físicas e espirituais. As enfermidades que apareceram através da inveja, da maldição, da calúnia, da humilhação. Eu ordeno agora que batem retirada. Toda a enfermidade que está tocando na tua vida, saia agora em nome de Jesus. Vai curando, Senhor. Passa com o teu poder na carne, nos ossos, no sangue. Arranque toda a enfermidade em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, toque em meu coração, em minha mente. Estamos buscando a tua salvação, o teu milagre. O Senhor é o Deus de poder que se manifesta em nós em nome de Jesus. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não permita que o teu servo vacile. Guarda no Senhor porque o Senhor é o nosso refúgio. Guarda a minha vida, a minha alma, a minha saída, a minha entrada, a minha direita, a minha esquerda, no alto e no mais profundo, desde agora e para tudo o sempre. Peço pela família, peço pela união da família. Que não haja destruição. Que o marido e a esposa se juntem e lutem juntos. E busquem a tua palavra para que a família não seja destruída. E as famílias que infelizmente foram destruídas estão separadas pelo inimigo. Que o Senhor Jesus faça a restituição. Que toda maldição seja destruída e a família refeita. O Senhor é Pai, é Espírito Santo. Coloque tuas mãos, Senhor, sobre as famílias, sobre os maridos, as esposas, os filhos. Nos abençoe com o teu poder, com o teu Espírito. Repreenda em nome de Jesus toda a seta do inimigo. E restitua e abençoe as famílias. Irmãos e irmãs, momento da gente dar sete glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. O nosso Deus seja louvado e engrandecido. Maravilhoso és tu, Pai, que cuida de todos nós e que nos protege debaixo das tuas asas. Vamos fazer a oração do Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Senhor, cobre a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos com o teu sangue. Que caia por terra toda inveja, todo olho grande, maldição. E que nada atinja a gente. Que nada atinge as nossas casas. E que a tua bênção, Senhor. Que o teu milagre reine em nossas vidas. Que o muro de fogo permaneça ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando de toda a oração contrária. De toda a seta do inimigo, de toda a calúnia, difamação, mal-olhado. Nos guarda, Senhor. Blinda, Senhor, nosso corpo físico, mental e espiritual. Nos mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Ó meu Deus, obrigado por este momento lindo e maravilhoso de poder falar contigo. Inscreva-se em nosso canal. Venha fazer parte da nossa família. Aperte inscrever-se. Depois aperte o sininho. Depois aperte a palavra todas. E o YouTube vai avisar você no teu celular das nossas orações. E você vai orar conosco todos os dias. Que bênçãos. Que glórias. Oh meu Deus, como é bom ter você fazendo parte desta grande família. Quer nos abençoar? Então vá até a descrição deste vídeo. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo. Oh meu Deus. Eu declaro. Saúde para a minha e para a tua vida. Em nome do Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo. Eu declaro misericórdia, socorro, retidão, clamor. E todas as bênçãos que Deus possa colocar na minha e na sua vida. Em nome do Espírito Santo. Amados irmãos, Deus é o caminho, é a verdade absoluta e é a vida, dom eterno que Deus nos oferece. Como seguidores de Cristo, conhecemos que Ele é o caminho que conduz a Deus, Jesus é a verdade que nos liberta e comanda todo o universo. Ele é a vida que dá a existência plena mesmo depois da morte. Se confiarmos no que Jesus disse, não precisaremos buscar outros caminhos, meias-verdades, nem um estilo de vida diferente, pois Jesus é único e suficiente para nós. Só Ele pode nos conduzir a Deus, cheios de vida e certos de tudo que Ele vai proporcionar para mim e para você. Diga comigo, Eu e minha casa servimos ao Senhor e Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor.